Música 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 Fala rapaziada beleza Beleza, vamos ver que estreia é vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na mesa de uma série de Minecraft A filme E bom galera, se você gosta de Minecraft ou filme e quer todos os dias aqui no canal Por favor, deixa aqui o like por aí embaixo que é muito importante para o vídeo e para o canal, beleza? Então vamos lá né galera Bom, eu tenho uma má notícia para vocês aí galera Bom, eu entrei aqui no servidor agora, eu estou adiantando os meus vídeos para poder viajar né E bom, ontem foi a guerra, beleza, foi a guerra, suave, suave Teve a nossa guerra lá e tal E mano, logo em seguida da guerra, olha o que o time do Rezende fez velho Para que cara? Para que cara? Cara, a casa inteira do caso foi destruída mano Olha isso velho A do caso e a do pó Mano, isso daqui é TNT Isso daqui não é nada não, isso daqui não é tipo assim Ah, ele que tira não, isso daqui é TNT mano Porque olha o buracão no chão que fizeram velho Mano velho, mano isso daí Nossa mano Nossa mano Eu acho que os caras querem ficar sem base de novo né velho Eu acho que os caras querem ficar sem base novamente né mano Que não é possível mano Caraca velho, olha isso mano Nossa senhora, olha isso velho Que coisa escrota mano Velho, quem fez isso mano Eu aposto com vocês que foi o time do Rezende velho Na moral, porque eles devem ter ficado meio, não bravos Mas tipo, meio sei lá, nossa, nossa base, tá ligado E velho, é a que destruiu a nossa velho Olha a do pó que mano A casa do pó que não existe mais A casa do pó que não existe Não existe mais Mano, se eles tiverem favelado a minha Eu juro que eu vou lá destruir a deles Mano, eles roubaram meu baú velho Tinha um baú aqui galera Com muito item velho Eles roubaram velho Roubaram isso Roubaram os meus livros Que estavam aqui Ah mano, na moralzinha velho Sério isso velho O Rezende, você não precisa disso cara Você não precisa disso Tinha da Miss, tá de boa Nossa mano Olha, me arrebentaram a da Miss Parece que Nossa mano Disney mano Disney, Disney, Disney velho Na moral, Disney Na moral velho Nossa, na moralzinha mano Caraca, o que é agora pra gente reconstruir Tá ligado? E agora mano? Nossa velho Não é preciso fazer um bagulho desse Tá ligado? Olha isso mano Agora Olha a base do caso mano Mano, será que o caso já viu isso? Será que ele tem consciência que a base dele Tipo, não existe mais? Será que ele sabe de uma coisa dessa? Que não é possível não cara Olha isso mano Velho Que raiva mano Que raiva Ainda bem que a minha base É full obsidian mano Olha isso daqui mano E foi agora mano Porque mano Tá com uns blocos ainda Tipo, nem deu de espalma os blocos ainda Caraca meu Nossa Nossa Na moral Que coisa desnecessária velho Na moral mesmo velho Não era preciso Resende Sério mesmo Não era preciso cara Não era preciso Não tinha por que fazer isso Nossa senhora Complicado Será que até a nossa Quebra Ele quebrou mano Será que até isso Ele arrebentou mano Eu não sei o que eles fizeram Na moral Eu não sei o que eles fizeram Mas alguma coisa eles fizeram mano Alguma coisa eles fizeram A carneta funcionando aqui ainda velho Ainda bem né velho Mas mano Eles roubaram um baú meu velho Isso que eu nem roubei nada Durante a guerra Tá ligado Isso que eu nem roubei nada mano Só fui tipo pra destruir Muito baú eu destruí velho Mano Tô ligado que muito item eu destruí velho Porque não adianta ele falar Ai a gente deixou não sei o que Não mano Muito item eu destruí Cês tão ligados Cês tão de prova né galera Muito item eu rebentei lá velho Eu destruí de uma forma absurda Cara absurda Bom Tudo bem né Tudo bem Tudo bem Deixa ele destruir nossa base Deixa ele destruir Agora é trabalhar na proteção galera Porque agora eles vão atacar velho Agora eles vão atacar Então eu não quero tomar prejuízo Então mano Eu vou pensar em duas formas diferentes De se fazer galera Bom Já sei mais ou menos o que eu vou fazer Fiquem tranquilos A serizamente o que eu vou fazer Já sei mano Mano Relaxa Relaxa que na minha base Ela vai ficar linda 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 Beleza Bom Só queria aquele patch do resende Mano É esse que coisa Que congela o tempo Não Eu acho que é esse daqui Teleport to nether Não Slowly Auto-refer de mage Itens Inventory Não Cara eu não sei qual que é do resende Velho Hoje Glowstone Caraca eu não sei qual que é dele Velho Na moral Mas eu sei que isso daqui É raro Isso daqui é raro Não sei o que ele faz Torne Será que é esse mano Será que é esse Eu acho que é com o Pac-Man Que pega Eu acho que é com o Pac-Man Que pega esses pets Caraca Os caras deram sorte também De matar Pek E vir isso Eu quero fazer isso também galera Eu quero pegar esse pet Que rongela o tempo Porque é muito chato Eu ficava parado A maioria da guerra É muito chato Muito chato Muito chato Velho Não acredito que eles roubaram O meu baú Velho Ai meu Deus do céu Beleza Beleza Vou ter que começar a trabalhar Num negócio aqui Vamos começar A trabalhar num negócio Aqui então Vai Não querem pagar de zoeiro Vamos pagar de zoeiro Então vai Ah mano Eles pegaram Qual foi Qual foi Qual foi Velho Tocha Vamos começar a macerar Isso daqui Não Eu tenho que compressar Isso daqui Antes É macerar Macerar Põe aqui no macerator Caraca Eles salvaram Meu baú Cheio de coisa Eu vou ter que ir lá Na minha outra base Galera Pegar todos os meus itens Caraca Eu não sei quem foi Provavelmente Foi a mesma pessoa Que veio aqui Explodiu a casa do póker E a do caso Será que o caso Tem consciência disso Do que fizeram Do que fizeram com a base Do que fizeram com a base dele E foi agora Agora Porque os blocos Acabaram de dar de spawn Acabaram de dar de spawn Meu pai amado Sério Isso é cuzão Isso foi sacanagem Sério mesmo Isso foi sacanagem Na moral mesmo E não tinha ninguém online Provavelmente Porque tá todo mundo morto Todo mundo foi dormir Depois daqui Mas ok Ok Relaxa 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 Bom Agora galera O negócio é trabalhar Pra deixar nossa base Super protegida Pros ataques Porque senão A gente tá super ferrado Eu vou começar a trabalhar Nisso galera Tem um mod Que eu não sei se tá Aqui o mod Que deixa a base inteira Com um campo de força Invisível Então eu quero fazer Esse campo de força Vou ver se eu consigo Fazer esse campo de força Se eu conseguir Vai ser muito bom Sério Se eu conseguir Ele não vai conseguir Entrar na minha base Nunca Então mano Vamos trabalhar Pra esse campo de força Dar certo Beleza Então é isso aí Galerinha Eu vou ficando Com esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham Curtido Se você gostou Sabe Deixa aqui Like Eu acho que é Muito importante Pro vídeo E para o canal Beleza Hoje eu vou mostrar Mais 3 vídeos Do canal Então se você não Quer perder nenhum vídeo Me segue no twitter Me segue no instagram Me segue no snapchat Que eu sempre vou Totalizando vocês De tudo que tá acontecendo Lá Beleza Ou fique ligado No canal O vídeo Meio dia e meio 3 e meia 6 e meia E 8 e meia Da noite Ok mano E velho Não precisava O residente O time deles Ter feito isso Depois da guerra Sério mesmo Depois daquela Última guerra A primeira guerra A gente não foi Atrás dele Para isso A gente foi Se reconstruir De novo E agora Eles vêm com isso Não, não, não Isso daqui Não vai ficar certo não Depois da próxima guerra Eu vou favelar também Na moral Então é isso aí galera Um beijo para vocês Um abraço E tchau Fui E tchau